Então estamos live no FaceTruque, então estamos live no FaceTruque, tá gravando já aí, tá gravando, vamos falar bem-vindo ao pessoal lá, a gente tá em casa, eu sinto que é o sofá de casa, todo mundo na salinha ali, trocando o deck, senão eu realmente estaria muito nervosa, muito mais porque eu geralmente fico, né? Toda live dá aquele friozinho na barriga, mas como eu passei lá um final de semana em Curitiba e tive a oportunidade de ter esse papo ao Vivi Acores com o Reinaldo, eu fiquei um pouquinho mais tranquila, porque é muito conhecimento aí, né gente? Vocês estão ligados. Então tá, Gui, põe pra gravar aqui, amiga, o Zoom. Já tá. O Zoom já tá gravando, ali em cima tá dito que tá gravando. Você já tá, né Gui? A produção é mais rápida que eu, gente. Ó, então nós vamos começar fazendo uma homenagem da homenagem à maravilhosa Nonô, que fez esta homenagem à pedreira. A gente postou hoje, mas estão vendo a minha tela? Sim. Então vamos lá, vou rodar a produção. Um, dois, três e... Eu tirei o som, pra não ficar muito alto pra vocês, tá? Mas podia colocar, né? Vocês estão ouvindo? Não, então vai sem som, tá? Tá baixo. Não, mas deixa. Ah, peraí, eu vou parar pra botar o som. Pensa ali no canto, ó, Ju. Ó, tá vendo como ela já tá dando o tutorial de compartilhar? Eu vou compartilhar de novo, peraí. Mas o som tava ligado, o som no meu não tava saindo. Aqui tem todo um esquema aqui, que eu cliquei pra ele não sair o som. Mas agora eu vou clicar... Ih, Cacilda, o que eu fiz aqui, gente? Produção, um minuto. Tô vendo a minha tela aqui do quarto. Peraí. Vamos lá, que o negócio aqui é... A gente vai aprendendo na medida que vai fazendo, tá, gente? Ligar não. E agora eu volto aqui. E agora vai dar certo. Cadê, gente? Achei! Tão vendo? Sim. Então vamos lá. E tão ouvindo? Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Abertura 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 O que é isso? 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 mais duradouro, criar um vínculo mais longo, a gente tem tempo de ensinar mais coisas, a gente tem tempo de deixar esse cara mais presente nas novas com o centro de mergulho que está lá na ponta que está lá em Arraial, que está lá em Búzios que está lá em Angra, que está em Paraty que está em qualquer lugar, porque muitas vezes essas pessoas passam por lá durante uma temporada durante um feriado e aí dá menos tempo de relacionamento é óbvio que muitos centros de mergulho que estão no litoral conseguem perdurar os seus clientes por mais tempo fidelizar os seus clientes por mais tempo, seus mergulhadores por mais tempo, mas numa cidade como a nossa a gente tem obrigação de fazer isso se a gente gosta de falar de mergulho, se a gente gosta de ensinar mergulho, a gente tem uma obrigação sim de gastar muita energia para que esse cara passe na nossa casa há muito tempo e é um pouco disso que Aquanalta desde a sua concepção Aquanalta nasceu num bar com seis instrutores levemente alcoolizados num dezembro de 93 nós trabalhávamos seis amigos seis amigos seis caras que trabalhavam em três escolas de mergulho diferentes precisava o que não precisava em algum momento não sei qual deles foi não sei se fui eu se foi outro porque realmente já tinha dezembro imagina o dia 21 de dezembro mais ou menos cada um ia partir a gente trabalhar em Floripa eu estava indo para Bombinhas outro ia continuar trabalhando em Curitiba naquela temporada de 93 para 94 alguém falou assim pô a gente podia montar a nossa escola de mergulho então quando voltasse dessa temporada e aí a gente combinou bêbados que cada um completo ia comprar mais um equipamento completo e dois cilindros então nós tínhamos doze equipamentos completos e no outro dia eu sei que alguém me ligou e falou assim a gente montou a escola de mergulho ontem parece que sim cara tá bom e que a gente combinou direito mesmo de fazer isso quando chegou em março depois do carnaval a gente voltou todo mundo fez isso e a gente começou então com a Aquanalta em 94 e tá aí até hoje são 26 anos completos esse ano ok então muito bem eu vou falar um pouquinho dela e o que tá acontecendo nesse desgraçado ano de 2020 pra gente já pensar em muitas mudanças poder pegar não um limão porque esse ano não tá vindo com limão ele tá vindo com vários limões mas fazer uma limonadaça boa e estar preparado pra uma volta bacana e criar melhores relacionamentos ainda com os nossos mergulhadores ok nosso time e tudo mais eu tô querendo uma conversa de bar dessas aí viu ah não bom se vocês colocarem os que não colocaram ou não conhecem a nossa cidade se você for no Google escrever Curitiba no Google e for lá naquele linkzinho de imagem uma das primeiras se não a primeira e várias dessas vão aparecer essa imagem aí pra vocês então esse é o nosso jardim botânico essa armação incrível metálica é uma estufa de com centenas de espécies vegetais ele é feito baseado em cima do jardim botânico de Londres ok o próprio parque que tem ali na frente aquele jardim lindo que tem ali na frente ele também foi pensado em alguns castelos que existem na Inglaterra e mais ao fundo vocês vão ver uma coisa legal que Curitiba é maior que isso claro mas ali vocês estão vendo uma série de prédios que são os prédios do centro da cidade de Curitiba se vocês subirem um pouco na vamos ver o nosso céu de Curitiba sim o nosso céu de Curitiba é aquilo ali naquela cor mais acinzentada um pouco quando a Érica e a Ju vieram para cá elas deram muita sorte elas pegaram o nosso frio mas elas pegaram um dia com o sol bem bonito mas basicamente eu ponho essa foto para mostrar que olha que lindo o nosso jardim botânico olha como são o centro da nossa cidade mas olha o nosso céu muito bem para vocês então nós estamos falando da capital mais fria do país não é a capital Porto Alegre que fica mais ao sul e Florianópolis que também ficam ao sul da gente mais ao sul ainda estão ao nível do mar Curitiba está em 900 metros de altitude existe uma serra que é a Serra do Mar e o primeiro planalto então nós estamos situados num buraco mesmo estando a 900 metros de altitude onde tem montanhas mais altas a leste e mais altas para o centro norte as frentes frias chegam elas estacionam aqui por isso que a gente tem o céu nublado em 2017 em 2018 em 2019 eu não busquei a informação Curitiba ficou mais nublada que Londres que é considerada lá a cidade do fóbio isso segundo o CIMEPAR não é uma invenção minha isso é no jornal dizendo 2017 foi o recorde nós tivemos 221 dos 365 dias nublados em Curitiba se a gente vê o sol por isso que muita gente chama carinhosamente a nossa cidade diz Curitiba é uma cidade de teste para produtos então vários produtos o Boticário é daqui mas ele lança seus produtos em Curitiba primeiro não porque ele é daqui outras empresas de cosméticos empresas de calçados testam os seus produtos aqui em Curitiba e vários lançamentos culturais ocorrem em Curitiba primeiro isso se define porque Curitiba tem muita gente chata na verdade se o negócio funcionar em Curitiba vai ser um sucesso no resto do país não é só Curitiba hoje em dia eu sei que Campinas é assim Belo Horizonte é considerado uma cidade de teste hoje em dia também então eles talvez sejam tão chatos que nem a gente mas a gente normalmente tá chatista ali pelo primeiro lugar nós temos um mergulho padrão um pouco longe da cidade hoje basicamente todas as escolas de mergulho procuram terminar os seus cursos em Bombinhas ou quando 230 pra primeira cidade 300 pra segunda cidade Caemes pra chegar até lá onde você tem um mergulho perto do que o paulistano tem com a Laje de Santos o litoral norte paulista sul carioca arraial do cabo Búzios se você considerar a Bahia Espírito Santo antes disso nós temos um lugar que é mais fraco devido às condições de mar que são condições de mar mais um pouco mais não tão boa além disso na nossa cidade eu tenho o maior centro de mergulho como concorrente da PAD no Brasil ele tem ele tá em Bombinhas Santa Catarina mas ele tem escolas em Caxias do Sul em Curitiba na temporada em Camburu e fora da temporada em Itajaí ok e nós temos uma temperatura média anual esse dado é de 2017 de 15.4 graus é a temperatura média em Curitiba pra vocês terem uma ideia o nosso telefone nós temos uma temperatura que o telefone toca quando estão agradabilíssimos 18 graus e aqui tá todo mundo em camiseta bermuda sossegado o telefone começa a tocar pra procurar curso de mergulho então 18 graus é a nossa temperatura de atendimento de telefone ok mas a média é 15 então vocês vejam que na média a gente tá sempre abaixo disso pra não dizer que é mentira ali no dia 10 de julho esse é o banco mostrou ali tá como é o banco como a gente chega às 7h30 da manhã e a imagenzinha da direita foi hoje às 6h38 da manhã quando estavam deliciosos 7 graus com a sensação de 5 graus e nós levantamos pra fazer um mergulho aqui na cidade hoje então só pra vocês verem que eu não tô exagerando quando eu falei a pequena parte então o que que alguém monta uma escola de mergulho num lugar como esse muita gente adora mergulhar mergulho aonde o cara quer ir pra raiar o cara quer ir pra o Sanderson tá aí não calma Sanderson eu não quero ir tá ainda mas tem gente que quer tem uns 20 e poucos concorrentes o cara quer ir pra Paraty o cara quer ir pro Caribe montar um negócio desse mas a gente gosta da nossa cidade tem uma coisa que o Curitiba não gosta é da sua cidade bem bairrista bem meticuloso ô rei deixa eu te interromper um segundo porque o Túlio falou aqui que quando ele busca Curitiba no Google vejo artesanal IPA Túlio você tem que vir pra cá porque é o seguinte nós estamos bem nisso também eu vou falar pra você que eu tô eu tenho você conheceu o Ju Felipe eu não sei se o Felipe tá aí o Felc que trabalha conosco lá na loja esse cara tem uma marca de cerveja que ele faz com o pai dele chama Sossegadinha a melhor vitibir do sul do mundo dentro da Conalta a gente tem a cerveja é verdade Curitiba se especializou muito e ela tem sido tem tido cervejarias fantásticas mas voltando ao mergulho já que a gente não bebe tanto antes de mergulhar a gente teria tudo pra ser uma choradeira e não montar uma coisa mesmo assim a Conalta tem honrosos felizes 26 anos de idade então eu vou falar da minha escola de como é que a gente sobreviveu sobreviveu como é que a gente viveu vive do mergulho nessa cidade e como a gente trata as pessoas e como a gente tenta ensinar os nossos mergulhadores pra que eles fiquem na casa o máximo de tempo possível e eles perdurem e eles tragam seus filhos depois que eles já estão mais velhos que eles tragam suas irmãs que eles tragam seus pais que eles façam muitas coisas que realmente uma empresa quem conhece várias das pessoas que estão aí sabem frequentam a casa como a Conalta é uma empresa família como a gente gosta de tratar as pessoas então apesar de ter os motivos curitibanos pra pensar pô o que nós estamos fazendo aqui com uma escola de mergulho ela é uma cidade que a gente gosta demais que a gente ama mergulha nela também e inclusive mergulha mais perto que Bominhas e que Floripa também temos outros pontos por aqui eu vou falar um pouco disso depois mas mesmo assim a gente está 26 anos mesmo com esse quadro inicial apresentado então a gente abriu em maio de 1994 temos mais de 5.600 mergulhadores formados não são certificações são mais de 17.000 certificações nesses 26 anos porque claro muitos desses mergulhadores fizeram mais de um curso ela começou com uma escola de mergulho mas hoje ela é um dive center completo eu vou falar um pouquinho disso a gente claro tem uma loja de equipamentos a loja não vende só a Alstom mas nós somos os distribuidores oficiais da Alstom no Brasil a Alstom é uma marca de equipamentos técnicos mas hoje tem produtos para o mergulho recreativo as asinhas pequenas os reguladores com mangueira longa com mangueiras customizadas mas para isso nós somos distribuidores para o Brasil nós não somos dealers exclusivos a gente revende para outras escolas outros dive centers de outros estados mas é claro que nós temos uma loja completa da Alstom aqui não vendemos só a Alstom vendemos as marcas que estão no Brasil a Mares a Cresce a Fandive o grupo da família então a gente vende outras coisas mas a Alstom claro ela é predominante nós importamos essa marca de equipamento nós vendemos também a Alstom lá nos Estados Unidos com preços americanos para quem compra lá mas na loja com preços brasileiros nacionalizado com todos os impostos e com todas as notas com todas as garantias e tudo mais se for no site alstom.net vocês vão ver que o distribuidor para o Brasil é a gente além disso a gente faz a mesma coisa nos Estados Unidos com as roupas secas nós temos a nossa oficina de equipamentos falando do dive center como era uma oficina completa e uma estação de recarga completa também por conta da pedreira por conta de outros lugares que a gente mergulha a gente faz as misturas ar as misturas nitrox as misturas trimix as misturas com oxigênio puro a gente faz todas produz todas as nossas misturas faz todas elas aqui também temos cilindros S80 temos cilindros de 18 litros cilindros duplos de alumínio cilindros duplos de aço cilindros de alumínio e de aço com a configuração torneira direita torneira esquerda para side mounted também ok? e claro falando da lojinha falando de de tudo isso existe a nossa escola de mergulho que eu gosto de pôr aquele coração ali porque se você perguntar para a minha equipe se perguntar para mim se perguntar para o meu sócio o que nós gostamos de fazer mais é de ensinar as pessoas a mergulhar eu acho que a nossa principal é o centro completo eu vou falar de mais uma partezinha que a gente se adivinha daqui a pouco mas a escola de mergulho é o que a gente se dedica e trabalha por exemplo agora durante a pandemia o que a gente fez além de conseguir fazer alguns treinamentos dentro dos protocolos novos que são dificílimos de aplicar sabe? a gente como donos de escola instrutores a gente tem que tomar muito cuidado mas é difícil porque nós temos uma atividade que a gente gosta então a gente chega às vezes no lugar todo mundo de máscara todo mundo à distância a gente chega no intervalo de superfície tem um médico tomando uma coca-cola no bico do outro e tem que dar mijada nesses caras sabe? porque aquela coisa da família é difícil mesmo de fazer a coisa mas para ter uma ideia neste período de pandemia basicamente os instrutores que ainda não eram mergulhadores técnicos fizeram curso de mergulho técnico então a gente tem trabalhado com a turma para sempre eles estarem evoluindo como instrutores mergulhadores como como instrutores eles fazem cursos de mergulho para evoluir como mergulhadores e poder administrar as aulas melhores então claro nossa escola de mergulho é a principal paixão nós podemos dizer que a maioria daqueles seis caras que bebiam lá no aquele bar em 92 nós trabalhávamos numa escola chamada Bandeirantes do Mar os caras mais antigos que estão aqui sabem que essa é senão a primeira uma das primeiras escolas de mergulho do Brasil ela foi fundada em 1976 por um português o Álvaro Dilar Moreira ela foi comprada já no final da década de 80 pelo casal Alexandre Spinoz e eles foram para Bombinhas levaram a escola de São Paulo para Bombinhas eles foram os caras que quiseram sair de uma grande cidade e ir para uma cidade litoriana e não tomar uma operação a Aquanalta a Bandeirantes do Mar ela era uma espécie de braço no Brasil da CBPDS quando ela veio da Confederação Mundial da Confederação Brasileira depois veio a Confederação Brasileira e a Bandeirantes do Mar não fazia mais parte do sistema mas ela é então a gente começou na Aquanalta com os produtos os programas da Bandeirantes do Mar depois como quase todas as escolas que nasceram no início da década de 90 fomos para a Quimaz que era o que tinha no Brasil e depois fomos evoluindo indo para outras agências também e tem um motivo disso então a gente foi para o National Safety Council quando a Naule chegou no Brasil em 97 que era os treinamentos primeiros socorros a querida PDIC no Brasil tivemos um período que nós estivemos com eles com a IAMTD com a APAD ok então assim agências além dessas agências a agência com que nós trabalhamos hoje hoje é a Naui e a Naui Tech e a Danos Programas de Primeiros Socorros uma coisa muito legal é assim às vezes você fala pô mas essa escola passou por várias agências e você tem a escola ou o instrutor que teve problemas com algumas agências e por isso migraram para outras agências a gente tem o orgulho de dizer que cada um dos senhores que são que representam essas agências atualmente no Brasil não tivemos problema nenhum com as agências a ideia sempre foi entre eu e os meus sócios anteriores inclusive era assim vamos trazer uma agência daqui a tanto tempo para a gente aprender mais com eles a gente queria um modelo aquanalta de ensinar mas é óbvio que as agências têm um papel fundamental elas têm os padrões necessários para que a indústria tenha um crescimento constante algumas são mais técnicas outras são mais científicas outras são mais ou business para o negócio foi muito legal a gente trabalhar com todas as agências porque a gente aprendeu técnicas aprendeu ciência e aprendeu a vender aprendeu a se relacionar melhor com os clientes então todas elas tiveram um papel importante dentro do que nós acreditamos atualmente que é uma parte mais científica com mais conhecimento a que nos agrada mais é a Naui e a Naui Tech além dos programas da Dama se vocês são mergulhadores que já passaram do avançado mesmo que nas suas agências da própria Naui existam programas de primeiros socorros busque entender o que são os programas de primeiros socorros da Dama são programas fantásticos voltados para o mergulhador com e-learning para fazer nessa época que não dá para ter aula prática sensacional que você pode fazer na sua casa e ela tem uma parte que é extremamente importante seja o programa DEMP como o programa DFA Pro DFA Pro a diferença para o DEMP é que ele é feito para profissionais de mergulho para líderes para dive masters instrutores mergulhadores científicos mergulhadores comerciais mergulhadores tem um suporte básico de vida voltado para o mergulhador ele tem o programa de acidentes com animais marinhos ele tem o programa de exame neurológico isso para quem faz mergulho técnico é fantástico é sensacional e ele tem os melhores programas os mais completos de oxigênio também é a primeira socorros com oxigênio então hoje a gente reúne isso mas muito orgulhosamente nós passamos por essas e sabemos que extraímos o máximo possível para aumentar o nosso conhecimento dentro dessas agências ok? muito bem um minuto claro para pegar a galera aqui o Cassiano entrou está falando aqui que está com vontade de chorar que Bandeirantes do Mar foi os primórdios do mergulho que adolescente de vocês foi espetacular foi mesmo e está todo mundo super emocionado aqui eu falei que foi um chororo danado está todo mundo super emocionado é todo mundo que foi Bandeirantes do Mar tem um orgulho danado de dizer que foi Bandeirantes do Mar sabe eu não sei eu até vou fazer uma sugestão se possível eu não tenho esses contatos atualmente tenho talvez o do Alexandre mas de repente se o pessoal da Quero Mergulho fala com o Alexandre e o pessoal das divas a Noeli e a Majô falam com a Marli vocês vão encher essas salas de vocês e vocês vão ver o seguinte uma paixão no ensinar a mergulhar fantástico sabe as agências de ensinamento me ensinaram muita muita coisa é óbvio mas o Alexandre era um cara que ensinava a gente olhar dentro do olho do cara e ver a parte branca do olho do cara e ver se ele estava confortável ou não e medir o conforto do teu aluno pelo olhar do cara a Marli ela falava a Marli quando ela ia conversar com os alunos dela e nós como eram alunos dela e o modelo que ele serviu para a gente de aluno ela era uma pessoa assim que ela tinha um quê de Vinícius de Moraes sabe ela falava sobre as deliciosidades de se estar embaixo d'água alguém que usa essa terminologia marca a gente muito a gente vai fazer essa história aí a Nunu inclusive falou que o primeiro curso que ela fez foi lá é é muito legal foram pessoas pessoas que criaram muita gente boa o Paulinho da Adrenalina é fruto da Bandeiras do Mar a gente é fruto da Bandeiras do Mar e mais alunos formados pela Panauta já tiveram suas escolas instrutores ou tem suas escolas então tem tem um DNA legal sabe a Bandeiras do Mar foi uma coisa muito bacana mesmo bom esse a festa acontecer sabe essa é a minha equipe e são caras muito bons eu não vou falar os nomes mas eu vou falar o que esses caras são fora ser mergulhadores essa informação é importante porque depois no final eu vou voltar a falar deles sobre uma nova Panauta que está nascendo e esses caras tem uma função fantástica nisso então o primeiro cara que está ali sou eu engenheiro depois eu tenho um biólogo depois eu tenho um cara que é enfermeiro é fisioterapeuta mas o mais importante ele é do Brasil uma pós-graduação em emergências médicas ok eu tenho o Diegão que é da área de TI o Elton que está aí biólogo Igor biólogo Lucas biólogo TI o Gustavo Bus o Robin o Robin é engenheiro agrônomo mas ele tem um mestrado numa área de de é é é lá no centro de estudo do Mar que na Universidade Federal do Paraná no litoral onde para gestão de crises litorâneas é bem uma tecnologia o Juliano é advogado e biólogo a Nicole é oceanógrafa e administradora de empresas o Paulo é advogado o Rafa é biólogo o Raul é biólogo e o Xande é biólogo então dá para entender que tem uma galera ali que é bem envolvida com a parte do meio ambiente depois eu vou voltar a falar sobre a função um pouco desses caras também essa é a nossa equipe de instrutores bom nós instruímos deixa eu cortar 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 vou te cortando tá aí no gatilho o gatilho agora está famoso essa história de gatilho já estamos conversando ele já vai chegar na área também aqui para fazer uma live com a gente eu falei com ele o Robin é um cara que faz uma ciência numa qualidade o Robin não a equipe do Robin o Robin claro ele é um gerente da parte toda náutica de uma organização não governamental eu vou falar um pouquinho dela depois que faz muita pesquisa e muita pesquisa com gente de qualidade de universidades de qualidade de dentro de fora então a gente ensina mergulho livre desde o snorkeling para crianças o snorkeling é o mergulho livre básico o mergulho livre mais avançado a gente ensina nos cursos de mergulho recreativo tudo ok então nossos instrutores ali vários deles são especialistas em distintas áreas mas hoje a Quanalta ela tem forma desde o básico até qualquer especialidade o avançado o nitroxo o naufrágio com o Cadu Pinheiro que vem da curso de fotografia curso de fotografia curso todas as especialidades que existem a gente trabalha dentro do curso de mergulho recreativo ok a gente ensina mergulho técnico descompressivo em todos os níveis desde o intro do técnico que é o curso básico de mergulho técnico até o trimix hipóxico são quatro ou cinco distintas coisas o Noeli isso aí a Noeli acha que o melhor naufrágio do Brasil é a Corveta Camacuã eu acho que é o Vapor 48 pra mim o Vapor 48 aquela roda é sensacional um pouco a Corveta Ipiranga porque ela tem um misticismo no mergulho técnico muito grande mas assim o Vapor 48 recife essa foto é lá no Vapor 48 a roda tá atrás de mim e eu com uma maquininha P10 imagina a idade dessa foto tô fotografando um cara que já não tem essa cabeleira toda que é o Biela lá de Campinas fotografando ele fotografando essa raia lá aos 48 metros então a gente tem todos os cursos de mergulho descompressivo e tem todos os cursos de mergulho também todos os níveis ok ela escreveu assim pois e cadê a roda tá atrás de mim no nome tinha que pegar a foto dele mas a foto dele que tem eu fotografado com a roda eu não tenho só tenho a foto que eu fiz tive em algum lugar mas não achei a Josene a Josene também falou aqui que ela adora todos mas o Rafa é o mais mais pois ela fez o básico com ele que foi um cara que teve uma super paciência pois ela nunca achou que ia mergulhar e vocês não sabem como são os bastidores da nossa escola como esses meninos levam chicotada pra eles serem tão simpáticos Rafa o Rafa tá aí também o Rafa não fez mais do que a tua obrigação ele tá assistindo então assim todos os cursos que a gente faz os cursos de mergulho livre todos os cursos que a gente faz de mergulho recreativo todos os cursos que a gente faz de mergulho técnico seja com teto fisiológico descompreendido os mergulhos técnicos em cavernas os mergulhos técnicos em naufrágio todos eles a escola forma até o instrutor de mergulho então ela é realmente um dive center completo porque ela forma os mergulhadores e ela forma os líderes dive master e instrutores especialistas nesses níveis também então vários daqueles instrutores que estão ali são instrutores de distintas especialidades seja de mergulho livre seja de mergulho recreativo seja de mergulho técnico tá bom a gente a gente tem um programa em Curitiba que a gente fomenta essa ideia dos caras que apareceram ali especialmente os que tinham envolvimento com academia com universidades a gente tem um programa aqui chamado PEAC o que é o PEAC? PEAC é o programa especial para estudantes de áreas correlatas então todo estudante seja ele fazendo em graduação seja ele fazendo pós-graduação em qualquer nível ou se ele já trabalha com pesquisa mesmo que no Brasil são estudantes hoje ou são professores e estudantes juntos mas qualquer um que esteja fazendo graduação pós e eventualmente que não esteja mas trabalhando com pesquisa eles fazem os nossos programas com um valor que basicamente é metade dos nossos preços para os mergulhadores normais então estudantes de biologia estudantes de engenharia ambiental estudantes de oceanografia estudantes de geografia estudantes de geologia estudantes de história aprender sobre arqueologia subaquática eles têm a gente tem um programa de ensino especial para essa galera isso roda muito bem na nossa escola o programa ele é exatamente o mesmo o cara vai fazer o básico ele faz o básico exatamente igual o do outro com um pequeno plus eu já vou falar o que é esse pequeno plus porque é um dos nossos diferenciais e é uma das maneiras que a gente acha se deve ensinar um mergulhador numa grande cidade como eu disse no anterior há um pouco tempo atrás a gente tem tempo para ensinar esses caras assim aprendemos também desde 2017 que eu tive o privilégio e o prazer de ser convidado para participar de um curso de formação de oficiais do corpo de bombeiros do Paraná um semalti que eles chamam eu fui lá para fazer para dar aula de mergulho técnico para a galera então desde então pessoas das forças policiais do corpo de bombeiro da polícia militar da polícia civil da polícia federal do exército e da força aérea claro se você vem alguém da marinha ele vai entrar no mesmo programa mas porque a gente não tem um aquartelamento da marinha aqui em Curitiba apesar de ter em Paranaguá tem outras regiões perto e temos vários quartéis da força aérea nós temos o sindacta 2 é um centro de controle muito importante da região sul e sudeste do Brasil aqui em Curitiba e o pessoal do exército eles também podem participar do PEAC então pessoas que são mergulhadores que podem vir a trabalhar com mergulho de segurança pública eles podem programas ok então os programas do PEAC são o básico avançado curso de especialidades os cursos são dados iguais os outros mas existe uma diferença duas diferenças uma é financeira como eu disse é um programa para que essas pessoas possam entrar no mergulho quando elas estão estudando e elas ainda não tem um bom bolso às vezes até o pai pode ter um pouco mais de bolso mas já está pagando faculdade já está ajudando estudos muita gente que vem estudar em Curitiba não é de Curitiba então é essa moçada que é mais eles têm esse desconto mas a gente também ensina esses caras de uma forma diferenciada a diferenciação é que esses caras já estão aprendendo agora a mergulhar com asa com plate com mangueiras customizadas iguais no mergulho técnico mas no mergulho recreativo ok então essa imagem que está ali ela representa duas coisas uma configuração de equipamento mas a configuração de equipamento não faz o cara mergulhar melhor ela pode ajudar em algumas situações o que faz o cara ter um treinamento de muita qualidade então nós já ensinamos todos esses caras a fazer qualquer nível de curso que eles estão sem tocar no fundo então imagine que você é um biólogo que você é um geólogo que você é um oceanógrafo ou imagine que você é um bombeiro em busca de um objeto ou você é um policial que está precisando investigar uma cena de crime subaquática você não pode interferir naquele ambiente você tem que estudar se estiverem vendo no computador ou se estiverem vendo pelo celular fazer aquela fotinha do celular e depois entrar no facebook tem uma galera da universidade de miami do centro de mergulho que existe dentro da universidade de miami fazendo uma prova teórica do curso básico e eles estão fazendo isso embaixo da água só que às vezes está sentado em vez de estar de pé em vez de estar de joelho eles estão fazendo no trim e estão fazendo ali então a gente estudou como a universidade de miami faz esses treinamentos da galera porque é um treinamento muito parecido com o que a gente acredita que tem que ser treinado a mergulhadores isso é uma maneira mais moderna do que a clássica de ensinar os caras de joelho no fundo que a gente eu coloquei esse exemplo porque vocês podem ver e é um diferencial esses alunos tem esses are e esses alunos também tem aula de mergulho em altitude e águas doces e tabelas para mergulho em altitude porque eles trabalham muitas vezes na região de Curitiba e a gente tem essa coisa da altitude também então a gente forma com muito carinho não só todos os nossos mergulhadores que já tem essa pegada mais tech desde o curso básico mas especialmente essa moçada que são de forças de segurança pública ou são estudantes de áreas correlatas isso ajuda muito esses caras a se diferenciar o trabalho deles de uma maneira mais eficiente mais segura para ele e mais segura para o ambiente que eles têm que mergulhar também bom esse é o nosso PEAC além de tudo isso que a gente faz na escola a gente é uma operadora de mergulho e essa operação de mergulho nossa operadora porque a gente tem o cilindro porque a gente tem os carros as caminhonetes 4x4 nas pedreiras que a gente mergulha a gente tem as recargas certas para mergulho recreativo para mergulho recreativo técnico e a gente divide as nossas operações e operações locais que são as operações feitas no litoral do Paraná e as feitas nas pedreiras aqui da região a gente tem as que a gente chama de próximas que são as que a gente faz em Santa Catarina ou até uma laje de Santos que é aquela que o cara vai com o seu carro no máximo a gente organiza pousada e faz um mergulho com os carros e temos as nacionais e internacionais aéreas então que elas são feitas através da nossa agência eu já vou falar um pouquinho da agência o que vocês viram aí era um vídeo que mostrava e por isso que a gente falou ali algumas pessoas escreveram que tristeza que dor no coração que a gente se emociona não é que a gente se emociona porque a gente está bebendo uma água fria numa água mais verde a gente se emociona porque nós tínhamos esta pedreira com o maior centro de treinamento eu posso dizer com todas as palavras subaquático da América Latina ou da América do Sul ou do Sul do Mundo ok eu só encontrei se não me engano nos Estados Unidos e uma pedreira chamada Gerns na Alemanha que tinha algumas coisas que a gente colocou nessa pedreira essa pedreira é uma pedreira que foi desativada há cerca de 30 anos nós descobrimos ela há 18 ou 19 anos atrás mas não dava para se mergulhar nela há 18 ou 19 anos atrás mas ela veio subindo 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 a água dela foi ficando muito clara como vocês estão vendo aí para vocês terem uma ideia essas fotos não tem basicamente as da de Photoshop essas coisas esse simulador de naufrágio no centro ele estava a 21 metros esse ônibus estava aos 15 metros e a nossa área 51 dos alienígenas estava a 31 metros de profundidade ok então nós tínhamos ali distintos níveis cabeamento numa cor para o mergulhador básico até 18 metros cabeamento numa outra cor que era o cabeamento vermelho cabeamento branco para o mergulhador avançado cabeamento amarelo para o simulador de naufrágio simulador de caverna e para a parte do fundo que ficava aos 47 metros de profundidade nós tínhamos várias brincadeirinhas como o Cristo que vocês viram na imagem como a área 51 a sala o banheiro e tudo mais nós ganhamos um ônibus ícone de Curitiba Curitiba é uma cidade que é considerada em urbanismo e mobilidade urbana muito boa na década de 80 na década de 90 foram feitos bons por um ônibus chamado Ligeirinho que circula a cidade e ele é um ícone aqui porque muita gente que conhece Curitiba quem não conhece já viu as estações tubos onde a gente entra com os ônibus os pontos de ônibus na estação tuba quem para é um Ligeirinho nós ganhamos nós não mas a Polícia Militar do Paraná o Corpo de Bombeiros ganhou um Ligeirinho para ser afundado na pedreira para treinar esse pessoal de segurança pública lá que é esse ônibus que o mergulhador está vindo ali eu acho que é o Tarta o mergulhador que está ali fotografado pelo Lugano nós construímos nós construímos uma penetração linear do Brasil comparado com naufrágios naturais talvez o Gonçalo Coelho do Serrambi tenha uma penetração linear igual a essa então nós tínhamos aí tem a porta de entrada de um dos lados ele vai com 7 metros depois ele virava a esquerda mais 7 metros subia 4 metros virava 7 metros com distintas saídas com cabeamento com uma série de coisas que a gente simulava várias coisas aí então a gente tinha esse centro de treinamento por que a gente tinha esse centro de treinamento? está vivendo a maior crise hídrica dos seus últimos 50 anos imagine vocês com todos aqueles dias chuvosos o que acontece é que chegou o ano de 2019 choveu muito pouco em 2020 choveu quase nada em Curitiba então por conta da crise hídrica nessa foto da esquerda onde estão os carros lá atrás na foto maior mais ou menos 160 metros onde tem aquela mata do lado direito passa o rio passa a una naquele valezinho ele abastece um dos principais de Curitiba então a Sanepar meteu uma bomba gigantesca que bombeia 150 litros por segundo e a pedreira hoje eu estive lá para retirar alguns desses objetos não faz sentido a gente gostar tanto do ambiental ela está sendo esvaziada e vai ser esvaziada até o final por conta da crise hídrica porque aí tem 1 bilhão e 700 milhões de litros d'água limpa de boa qualidade a 160 metros de um rio importante que abastece um sistema que é o sistema de água bem importante para lá ok então por isso que tem um pouco da tristeza aí o pessoal está falando aqui que a última medição foi o que falou que era 47.2 a gente quando foi já deu para ver essa foto aí já está bem diferente do que eu vi quanto que está agora já desativou mesmo hoje eu fui tirar um cabo hoje eu fui tirar um cabo de mergulho livre que é também claro um centro com dois com dois ou três hoje eu fui tirar um cabo e mais alguns objetos de lá e reflutuamos dois automóveis que a gente colocou lá também um Golf que vocês viram ali a Kombi a gente reflutuou eles hoje aquilo que estava em 47 já está em 38.1 naquela profundidade foi tirado 9 metros em torno de 20 dias a bomba é muito forte está tirando água e tudo mais então perdemos esse pontaço de mergulho que fez a gente produzir muito mergulhador técnico a unidade ideal até o Elitrox que seria o segundo nível do treinamento técnico primeiro 40 metros segundo 47 metros dentro do sistema Nautek de formação de mergulhadores mas nós vamos vamos deixar isso e vamos falar de outras coisas boas também a gente opera que as coisas algumas coisas ruins acontecem para outras melhores acontecerem então a gente vai ficar nessa expectativa eu acredito muito a gente lutou a gente bateu várias ONGs nos ajudaram a gente brigou com o dono a gente brigou com o Sanipar a gente brigou com tudo porque não foi feito um plano de manejo para a área porque é dispensado pela lei existe um quando existe essa crise hídrica ela tem um nome que eu não consigo lembrar agora mas que nem a pandemia atual e você pode gastar recursos e tudo mais então no decreto da crise hídrica todas as áreas que tem posto fontes de água como tem lá elas podem ser retirada isentando a companhia de fazer o relatório é uma pena porque vocês viram ali é um bioma totalmente restaurado totalmente recuperado depois de 30 anos centenas de peixes carás lambaris inclusive uma espécie invasora que é a tilápia que foi colocada lá que tem o risco de sobrecarregar o sistema façaúna também mas isso não importou a crise hídrica a crise humana ela foi quando foi tentado por essas ONGs a sociedade brasileira a SPVS a sociedade de proteção da vida silvestre a Terra Mater a própria Mar Brasil instituições bem sérias fizeram relatórios com biólogos com professores universitários para tentar impedir que fosse retirada a água mas nós os juízes e a situação da legislação local permitiu a crise ambiental é uma pena porque existem outras soluções se não existisse soluções eu fico sem água todos os curitibanos estão alguns meses tendo 3 dias ou 4 dias de água 30 horas sem água a crise hídrica é real e ela é grave ainda dizendo que é mas é que existiam outras possibilidades estudadas e eles foram pelo menor custo que eles então paciência vamos para frente em parceria com a Mar Brasil do Robin eu não vou falar muito disso porque ele vai ser um dos seus convidados nas próximas semanas a gente faz uma operação no litoral do tem 3 pontos de mergulho mais de 3 mas tem 3 situações distintas de mergulho que são muito legais dentro do projeto de reciclos artificiais marinhos criado dentro da Universidade Federal do Paraná por aqueles caras que eu falei para vocês no começo o Brandini e o Bariel e hoje um coordenador geral desse programa é o Robin eles afundaram duas balsas no litoral do Paraná na linha batimétrica de 27 metros e essas balsas são fantásticas e elas vêm muitos meros nelas além disso também não vou falar detalhes disso o Robin vai falar são mais de 7 mil blocos de concreto um concreto desenvolvido especialmente para ir no mar para não poluir o mar e para reter vida estes blocos eles criaram vários pequenos ecossistemas pequenos pontos de mergulho e por alguma razão que ainda é estudado é meros ok? então a gente vê tem mergulhos que é feito nestes lugares que a gente chama genericamente de parque dos meros justamente por isso desses aglomerados que você o Robin pode falar isso que já tem visto assim num mergulho de 35 minutos a 18 metros de ver 17 meros diferentes e gigantes né? gigantes esse mero que está na foto da esquerda ali provavelmente se eu com 1,80m dele ele é do meu tamanho e mais parrudo ainda ok? e nós temos então vamos armar essa história aí com a Nonô que ela já estava aqui vamos a gente tem que armar essa história aí está todo mundo aqui falando que quer quer conhecer a Josiane o Flávio está aqui já enlouquecido acho que a gente tem que armar essa história é muito legal tanto o meu pessoal preferido é fazer o primeiro mergulho numa das balsas e o segundo no parque 27 primeiro mais distante e o segundo de 17 18 metros além do em torno desculpe esses recifes artificiais estão em torno e próximos a um dos mais recentes parques marinhos brasileiros tem o mesmo status que tem Abrolhos que é o Parque Nacional das Ilhas de Currais que vocês estão vendo nessa foto aérea aí são três ilhas maiores duas um pouco menores uma maior e o mergulho mais raso o mergulho de 12 de 14 de 16 um lado 18 que é o mergulho que pode ser feito também próximo da costa ok? o litoral do Paraná ele tem uma dificuldade que também pode ser uma vantagem explico nós temos um litoral muito pequeno eu não sei quem desenhou nossos mapas aqui à época mas vocês veem que esses catarinas esses paulistas eles roubaram um pouco do nosso marco Santa Catarina é um lugarzinho que vem do oeste curtinho e abre o Paraná ao contrário ele vem muito grandão no oeste do estado e quando chega no leste ele tem um litoral um pouco menor e esse litoral é banhado por três em três baías a baía de Guaratuba a baía de Paranaguá que dentro da baía de Paranaguá caem também as águas da baía de Antonina e muitos rios muito, muito um sistema de rios muito, muito grande muitos mangos então o que acontece é se tem uma lixiviação muito grande e nós temos uma costa muito, muito rasa demora muito para afundar isso faz com que a gente tenha bastante sedimento mas bastante matéria orgânica então quando eu disse que tem uma desvantagem é assim uma lua cheia ou uma lua nova nós não temos variações amplitudes de maré gigantesca no nosso litoral no Paraná são pequenas mas já servem para mexer bem a água então tem que ter um conjunto de fatores que é um vento certo que é um sulzinho leve com determinada uma visibilidade bem razoável nas balsas eu já peguei a balsa de chegar nos 27 metros descer 8, 9 metros e ver a balsa inteira mas já peguei também de um jeito que cheguei na balsa o metro final quase sem visibilidade olhava para cima e via o casco do barco lá que é mais no azul e no parque você vê que essas fotos são relativamente naturais você tem uma água mais esverdeada um pouco mas você tem visibilidade de 7, 8 metros de 10 metros às vezes uma visibilidade de 6, 8 metros é maravilhoso é fantástico eles são absurdamente dóceis e absurdamente curiosos a gente tem que levar bons mergulhadores mergulhadores contidos com as suas mãos mergulhadores que não berram embaixo d'água o Mero está vindo ver você você já é provavelmente para estes olhinhos desse queridão ali faz bolha e já faz barulho se o cara berra ele não vai ficar ali para olhar então eu brinco com isso mas nos briefings nossos a gente fala que tem uma maneira de se aproximar dele especialmente no parque a gente faz circunda com os blocos a gente circunda com o cabo e fala para os mergulhadores não entrarem para dentro desse círculo que a gente faz então a gente fica mergulhando circulando a gente tem uma operação ultra VIP essa lancha que a gente utiliza ali de pesquisa oceânico então essa lancha tem ecobatímetros fantásticos tem 2, 3 tipos de rádios tem radares tem GPS de altíssima qualidade porque elas são usadas para trabalhos científicos também ela é muito rápida 2 motores muito bons mas a gente leva 6 mergulhadores sempre sempre além do Robin a gente leva um biólogo nosso junto então o que que tem é quase que um turismo científico do ponto de vista de observação sabe de assim comportar bem a gente leva pouquíssimas pessoas tem outros operadores aqui que levam mais gente mas a gente não acha justo com estes ambientes por causa desses sedimentos fazer desta forma e por causa desse animal maravilhoso que está aí do lado esquerdo então a gente faz uma saída que realmente é VIP ok e é uma saída que infelizmente cancela porque daí são mergulhos em águas abertas o raiz ainda tem proteção mas as balsas estão em águas abertas os parques estão em águas abertas águas abertas totais então a gente tem um nível de cancelamento grande sabe às vezes o Robin fala assim cara uma terça-feira ele fala quinta-feira isso que vai ter um tapete aí eu começo a chamar filho tem um vagal na quinta no Parque dos Mers normalmente os seis primeiros telefonemos eu arrumo seis caras mas dá pra ir mas também acontece assim mas essa semana toda nós trabalhamos pra terminar um curso técnico fazer uma parte importante num curso técnico lá nas balsas aos 27 metros fazer um descompressivo com o pessoal do Corpo de Bombeiros inclusive são os primeiros oficiais fazendo um curso técnico com a gente o pessoal do Gost que é um grupamento especial é o Grupo de Operações e Socorro Tático o Gost ele é o acho que tem um o Martínez está aí ele faz parte disso é um dos alunos ele é o nosso guardição de elite aqui do estado existem mergulhadores em todos os grupamentos mas existe esse grupamento especial eles são mergulhadores montanhistas e tem o canil também que fazem buscas e tudo mais então a gente ia com a expectativa porque a gente fez pauleira na pedreira treina, 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 treina treina agora vamos pro jogo lá no mar fazer uma brincadeira mas o mar deu uma virada a gente não conseguiu ir então a gente tem que respeitar muito aqui o Rei a gente está acostumado aqui com essa história eu e a Erika pelo menos foi assim menos de 24 horas depois a gente já estava aí então o Nono Aíra a gente vai ter que fazer um esquema diferente quem fica no pool ali e liga pronto galera vai ser correndo a gente já consegue com 3 dias saber se sim ou se não mas às vezes a gente programa alguma coisa tem umas coisas especiais que eu não vou contar se o Robin quiser contar ele conta na dele eu não vou contar mas tem os pontinhos que a gente está buscando aí que são muito interessantes no nosso litoral também inclusive pra fazer migroteca deixa eu só fazer uma pergunta existe uma época do ano mais favorecida verão verão como no sul do país talvez como na laje por exemplo todo mundo sabe que na laje é muito legal a gente tentar buscar as mantas e elas vão estar ali em maio em junho, julho, agosto mas que você tem um nível de cancelamento maior você tem um mar que um vento as frentes frias chegam mais fortes pode ser um pouco mais difícil aqui não foge a esta regra então o mergulho no verão a gente precisa fazer excelentes mergulhos nesse verão de visibilidade de temperatura da água muito bacana mesmo mas agora julho e agosto é uma época que também se espera mais vento até metade de setembro cancela-se mais de qualquer forma a gente tenta como é uma operação mais simples é bacana a gente leva mergulhadores avançados todo mundo com nitrópio sempre é uma saída bem VIP mesmo todo mundo muito bem tratado quem puder vir vai gostar de como a gente faz bom, claro além da pedreira e as operações de mar no nosso litoral a gente tem uma operadora de turismo que é Aquanauta Travel olha aí você falou que o Cadu vai fazer alguma coisa com vocês caduzera que fez essa logo aí pra mim eu mandei a Aquanauta Travel eu peguei o Aquanauta escrevi um travel mandei pra ele ele falou assim que bosta hein eu provoquei sabe fazer melhor? e deu risada deu uns 17 minutos ele mandou essa logo eu mandei pro meu sócio ela é uma operadora de turismo ela não é só uma agência a gente opera por conta própria alguns destinos outros a gente faz com as agências tradicionais do mercado brasileiro a gente trabalha com quem trabalha direito a gente aprendeu isso já há algum tempo e a gente tem a Aquanauta Travel que claro a gente leva a galera pra mergulhar tem alguns donos de escola que estão aí que eles vão se identificar comigo como todo dono de escola que tem mais de 20 anos no Brasil eu tentei quebrar minha empresa e tentei fechar algumas vezes chega uma hora que é difícil sabe é difícil porque o mais difícil eu aprendi que eu não dou mais bola hoje é a concorrência mas tinha uma época na minha vida que eu falei como é que aquele cara faz aquele preço eu tenho que fazer aquilo e não dava certo mas assim eu fiz um MBA em turismo em 2008 e 2009 turismo entretenimento e hotelaria e aí ele me levou pra uma coisa bem legal eu fui convidado na antiga Ribatur que atualmente é azul profundo uma das principais operadores do mercado brasileiro excepcionalmente bons em Caribe especialmente fazem outros destinos também e eu fui gerente comercial por um ano e quase um ano e dois meses da Ribatur aprendi muita coisa atendendo muita gente no Brasil todo foi bem legal isso e quando eu estava lá eu não conseguia trabalhar trabalhando me dedicando à proposta de um pouco de lado e quando eu voltei de lá em 2012 eu pensei em fechar a Panauta e tentar trabalhar só com o turismo de uma outra forma que fosse de mergulho e fosse de outras formas e aí eu peguei um cara que é um grande cliente meu grande porque o cara é bem grande mesmo eu apresento ele às vezes Elzo esse aqui é meu segurança e na verdade hoje ele é meu sócio esse cara já era um consultor de empresas e a gente começou quando eu falei pra ele que eu queria fechar ele falou assim cara se você vai fechar vai fechar mesmo vou fechar ele falou por que você não faz isso, isso, isso e eu meio que contratei o Elzo pra fazer uma parte e hoje ele é meu sócio pra fazer a parte de ajudar assim financeiramente como ajeitar isso ele falou primeiro você tem que saber algumas coisas e nós fizemos várias pesquisas uma das pesquisas que eu fiz que foi importante mas me surpreendeu esse número vermelho que está aí embaixo foi assim nós pegamos a ficha porque a ficha da PAD a ficha da Naui a ficha não tem lá por que você está fazendo um curso de mergulho nós fizemos uma ficha de inscrição formalmente porque essa pessoa tá lá depois de 14 ou 15 meses as respostas estão compiladas aí 5% não responderam ou responderam não sei ou estou afim uma resposta meio invasiva 11% foi por influência de alguém aquele famoso o pai levou o filho o marido levou a esposa a namorada levou o namorado pra fazer o curso então aí eu já influencei umas pessoas pro bem aí eu já fiz isso não eu sei então essas pessoas responderam assim porque é essa coisa que ele fez 12% eu coloquei ali pela natureza mas eram respostas do grupo porque eu acho que o mar é muito legal porque eu quero conhecer o fundo do mar 72% responderam porque eu estou indo viajar pra Noronha na minha Lua de Mel porque eu estou indo pra Cancun com um grupo de amigos porque eu vou numa Lua de Mel é um dos recordistas tem muito casal na Panalto então assim aí normalmente por conta de algum cliente nosso que é mergulhador e a pessoa falou assim nós vamos casar em um Panoronha já fizeram curso de mergulho? pô, você tem que fazer curso de mergulho vamos lá na Panalto não pode fazer curso de mergulho graças a Deus que mantenho eles falando isso então assim 72% das pessoas que sobem a escadinha da Panalto lá pra cima quem conhece a Panalto tem uma garagem com toda a parte operacional e aí uma escadinha que sobe lá pra cima 72% daquelas pessoas estavam subindo lá porque iam viajar tanto é que hoje essa placa aí cuidado ao entrar neste lugar há pessoas aqui que querem o tempo todo levar você pra viagens sensacionais você foi avisado tá lá na porta por quê? porque as pessoas hoje buscam um curso de mergulho porque eles estão indo pra algum lugar essa foi a nossa estatística eu sugiro quem é dono de escola aí esteja ouvindo a gente ou quem trabalha numa escola ó vamos pôr essa frase vamos descobrir pra quem a gente tá vendendo coisas isso foi uma revolução na Panauta inclusive vocês que tem escola não conhecem a Panauta mas conhecem outras escolas de mergulho eu aposto de cada 10 de vocês 9,7 quando eu entro na sua escola de mergulho a primeira coisa que tem lá é a lojinha a lojinha a nadadeira a máscara a nossa tinha uma lojona a sala maior era uma loja e uma das coisas que meu sócio fez eu pesquisar também era assim cara vamos ver o que o que 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 viagem rende o que que loja rende a loja rende 15% do meu faturamento e eu tenho que ter um estoque danado um dinheiro parado danado não que eu não tenha que ter tenho que ter tenho bons produtos gosto de ter coisas boas pros nossos clientes mas ela representava um valor muito menor uma percepção do cliente muito menor parecia que você exprimia o cara compreendo a ideia compre isso compre aquilo e o cara tava indo lá só porque ele vai pra Noronha fazer o login entendeu então esse cara entrava lá e ele não tinha isso então a gente mudou tudo hoje você entra na Guanauta quando você entrou nessa placa já tem isso virou à esquerda na sala principal tem um mapa mundi tem uma televisão passando vídeos tem uma operação local e um quadro das viagens internacionais que a gente vai fazer com o nome das pessoas é um lounge é uma sala de estar pra galera sentar e conversar disso hoje os nossos alunos entram e eles que estão indo pra viajar eles falam nossa mas vocês também mergulham? sim por quê? ah porque eu tô indo pra fazer minha lua de mel em Noronha e vou mergulhar pô legal ó eu vou te dar uma dica na tua lua de mel não só mergulhe lua de mel tem uma coisa bem importante pra se fazer faça isso mas experimente viajar experimente viajar com um grupo só de mergulhadores depois isso deu uma mudada muito grande e deu uma enriquecida e hoje basicamente a canalta não importa todo esse colorido não olhem muito porque tá colorido o mar olhem pra que tá pra gente tá descrito lá se você entrar no facebook da Quero Mergulho tá lá 72% do planeta é água então vamos levar esses caras pra água então nós viajamos e fazemos aí foi só algumas nós temos as nossas camisetas exclusivas ou as neolaicras que a pessoa leva então aí tem alguns destinos que eu peguei rapidamente pra pôr nesse slide mas a gente leva e leva a galera pra viajar e outra coisa que a gente faz bem feito a gente gosta de fazer isso é assim Bonertec deveria ser a nona edição do Bonertec esse ano foi cancelada agora em outubro claro por causa da pandemia mas nós estivemos em todas as oito levando mergulhadores técnicos a gente foi pra Malda com mergulhadores especializados em naufrágio a gente vai pra Galápagos claro com mergulhadores avançados a gente vai pra Ruatã com mergulhador recreativo tem um Bonertec lá em cima que foi mergulhadores recreativos e técnicos tem um Bonertec lá embaixo em 2018 com a tartaruguinha ali porque foi era uma coisa a gente leva a galera a gente vende os cursos a gente dá os cursos a gente forma os mergulhadores e a gente dá destinos bons pra esses caras ok? como customizado pro nível de certificação de mergulho de cada pessoa absolutamente nunca engane seus clientes a força de pressão de venda às vezes é muito grande eu preciso vender o 14º o 15º pra fechar aquela viagem é só mergulhador avançado e daí aparece aquele basicão normalmente aparece aquele basicão que ainda trabalha que ainda precisa de mais atenção treinar e prática e você vende pra esse cara e aí você frustra o resto do pessoal então assim a gente sempre é muito transparente e quando tem uma viagem que o Bonert é o caso clássico qualquer básico vai faz um monte de mergulho qualquer cara em curso vai o de naufrágio vai o de técnico vai mas no mínimo leva staff leva equipe pra fazer o diferencial pra esse pessoal vale muito a pena porque eles vão ficar felizes e vão estar com a gente bastante tempo muito bem só isso que a Conalta faz não a Conalta hoje ela faz o Brasil Tech Show ok? o Brasil Tech Show 2020 ele foi cancelado ele era aparecido em março uma semana depois foi decretada a pandemia então eu cheguei e falei pra todo mundo não vem a gente ia fazer em agosto mas não vai fazer vai jogar pra frente eu vou tomar uma decisão essa semana com meu sócio sobre isso mas o Brasil Tech Show é o maior evento de mergulho técnico do Brasil na primeira edição de 2019 tinham 120 pessoas de vários estados que vieram aqui inclusive com palestrantes de fora por que eu não vou fazer em agosto ainda? além de não ter uma segurança sanitária total pra pôr um monte de gente numa sala com ar-condicionado e mesmo que a gente arrumasse em outro lugar por exemplo eu tinha dois palestrantes da Argentina e um de boné o cara responsável pelo mergulho técnico no Bud Dive o Mr. Herman ele vinha pra cá e ele já ligou e falou só tá voando pra três ou quatro países nem pra Estados Unidos pra ir eu não posso pra Colômbia que é o meu país então a gente já perderia um palestrante com palestras sensacionais com gente boa de vários lugares que vem pra discutir mergulho técnico ok? nós fizemos no ano passado e era pra ter sido repetido com outro com outro enfoque agora no segundo primeiro semestre até o segundo Brasil Teste Tech Show e o segundo encontro brasileiro de mestre de mergulho era pra acontecer em 90 esse do ano passado foi tratado sobre saúde de mergulhadores então nós fizemos dentro do hospital Pilar que tem uma câmera hiperbárica múltipla cuja a minha namorada Carolzinha é uma das das médicas hiperbaristas de lá a gente conversou com o hospital com o apoio da Dan com o apoio da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica com o apoio do Goste com o apoio do Corpo de Bombeiros a gente convidou médicos do Brasil nós trouxemos otorrinos cardiologistas psiquiatra médicos hiperbáricos que deram palestras sobre temas de medicina e o deste ano ia ser sobre tudo pro ano que vem 2020 não vamos considerar vamos voltar a ter o segundo Brasil Tech Show em março do ano que vem e vamos voltar em novembro do ano que vem em 2021 com um encontro onde a gente vai fazer uma surpresa muito legal nós vamos fazer uma simulação de resgate que vai ser feita não durante o encontro mas vai ser apresentada no encontro onde a gente vai tirar um cara de uma pedreira vai passar por todos os protocolos até terminar de uma câmera hiperbárica depois vamos produzir um vídeo fazer uma discussão vai ser bem bacana isso foi muito legal porque eu tive veio gente de São Paulo veio gente do Rio veio gente de Brasília veio gente de Santa Catarina veio gente de do Rio Grande do Sul veio gente de Minas Gerais médicos que vieram que são mergulhadores e que queriam fazer um exame médico melhor nas suas escolas por exemplo nas que eles trabalham então veio gente do Interno Paulista foi muito, muito bacana educadores físicos médicos deram palestras foi sensacional a gente faz isso também a gente faz o nosso só uma pergunta você acha ainda que essa parte de segurança é tratada com a importância que deveria ser de uma maneira geral por que você vai fazer uma pergunta dessa para mim? que eu gosto de polemizar então eu vou responder eu vou responder de uma forma polêmica não ponto não é feito tá bom sobre isso se você puder escrever para mim se a Gui puder escrever para mim escreve ali no negócio The Human Diver D D T-H-E Human de humano H-U-M-A-N Diver o mergulhador humano de humandiver.com quem gosta do tema segurança essa é uma nova linha ela fala das habilidades não técnicas porque a gente acha que tem habilidade técnica no curso de 1º Socorro é uma habilidade técnica no de resto é uma habilidade técnica a gente depois que corre um acidente fala poxa mas podia ter sido evitado mas você não estava lá muitas vezes você desconsiderou o fator humano então os instrutores tem que estar mais atentos os protocolos os checklists tem que ser mais atentos hoje qualquer instrutor que queira melhorar a qualidade do seu treinamento faça um curso de mergulho técnico nem que seja o nível 1 que é o Intro to Tech você vai dar aula de forma diferente você vai pensar em checar seu aluno de forma diferente então tem maneiras de fazer isso de forma diferente a gente vai discutir inclusive muito, muito, muito depois se alguém não fala inglês por causa do The Human Diver eu tenho dois artigos em espanhol e já tem um vídeo no site deles que é o If Only se apenas que trata de um acidente fatal com o mergulador de rebrida depois eles discutam que você tem alergia em português inclusive tem umas sacadas muito, muito legais sabe mas assim falta a gente tratar de forma mais séria não é é, é isso que eu ia falar a sintonia é tanta que eu já sabia o tema que você vai falar no ano que eu tô vendo a história a história a história é assim os merguladores estão envelhecendo existem as doenças da vida moderna agora existe essa pandemia com todos os riscos com todos os cuidados que tem que se ter a gente precisa tomar mais atenção sabe é uma atividade democrática é uma atividade que todo mundo sim pode fazer pouca gente dá isso é uma coisa que me para continuar falando de coisas legais mas assim tem na Conauta desde que ela começou ninguém faz um curso básico sem fazer um exame médico fazer o exame médico médico mas isso não é obrigatório não é obrigatório nem pela minha agência se o cara assinar aquele questionário e ele pensar assim ó se eu colocar um sim aqui o cara vai fazer mandar fazer um exame médico o cara põe não, não, não em todo mundo e as vezes o instrutor quem faz essa ficha do cucara é o atendente da loja o instrutor do curso que vem no final de semana para dar o curso nem pega aquela ficha não lembra ou não como é que a gente tenta dentro de um fator humano de erro prever isso aqui é obrigatório ninguém vai para o mar sem um exame médico se você vai fazer um curso depois de um ano que você fez o anterior já é meu aluno fez dentro daquele ano ele vale aquele exame médico o cara fez o curso de janeiro ele vai fazer o curso de fevereiro do ano que vem ele tem que fazer o avançado ele tem que fazer o exame médico de volta então a gente tem que dar mais atenção porque a gente está lidando com vidas e a gente está lidando com atividades que todo mundo que está e adora ama quem está me escutando então a gente tem que ter esse mesmo amor para mim para a minha escola para você mesmo então são detalhes que dá para fazer a responsabilidade de cada um desculpa eu não queria problemizar para o lado negativo mas é só porque é não, mas beleza é um assunto importante sim bom a gente tem o Idade Like Girls que é um dia de mergulho da mulhegada que era lá na pedreira e os homens só foram para fazer o churrasco para elas então a gente faz esse tipo de atividade que a gente gosta muito tinha né tinha não foi uma coisa que começou também a ideia da minha namorada que é mergulhadora e é médica ela falou nós temos que fazer um café e falar sobre um tema legal então a gente fez vários e o último foi no dia 8 de março 7 de março dia 8 de março dia da mulher e onde foi uma mulherada lá foi a Carol ela fez uma palestra sobre a saúde da mulher mergulhadora a Noeli fez uma palestra contando a história dela como fotógrafa subaquática e a Lô fez uma palestra sobre o que pode ser melhor com o meio ambiente ela tem a Macaia Eco que é uma marca bem legal e que não é só uma marca é uma empresa que tenta mostrar uma atitude positiva em relação ao meio ambiente e é bem legal e elas falaram sobre isso então isso é uma vez por mês um sábado um café da manhã na Conalta a galera vai tomar café da manhã com a gente faz bolo faz um monte de coisa e fala sobre um tema interessante falamos sobre respiração falamos sobre uma série de coisas legais então a gente faz essas coisas para manter os nossos por perto ok? todo mundo aqui comentando que foi maravilhoso Nonô a Josênia que todo mundo foi um arraso foi vamos fazer outro ano que vem é isso? chegou uma mulherada lá que eu falei assim eu não tenho de pôr tanta mulher junto aqui aquela garagem que se conheceu nós tivemos que tirar todas as coisas e fazer uma mesa de café da manhã nela a gente pedia para a galera para a gente ver quanto comprava de bolachinha fazia de café de chazinho se inscreve antes só diz que vem eu falei o Flávio e Tiba seja bem-vindo muito bem o que a gente tem aprendido com isso tudo com todas as ações que a gente faz da maneira que a gente faz essa é uma pergunta e especialmente o que 2020 está ensinando para a gente ok? Ufa você veja 2020 teve a pandemia para Curitiba além da pandemia teve crise hídrica a cidade que mais chove no Brasil está em crise hídrica e perdeu a conta da crise hídrica então a gente tem que ficar pensando realmente o que a gente está fazendo eu faço uma brincadeira que o mundo como era morreu no dia 18 de 3 de 2020 pelo menos aqui no Paraná e eu acho que isso foi nacional foi quando se decretou uma pandemia pelo Ministério da Saúde baseado no que a OMS estava fazendo e infelizmente apesar de eu estar falando como brincadeira porque nós estamos sobrevivendo mas a verdade que já tem pares já tem a gente já sabe de centros de mergulho em outros lugares na própria cidade que fecharam quantas empresas quanta gente numa dificuldade tremendo professores que amavam dar aula para os seus alunos frente a frente olho no olho nas escolas sabe eu vejo meu filho triste com 16 anos que bom o Piá com 16 anos o Piá é como a gente chama moleque e guri aqui o Piá é tão lindo o Piá porra ele não ia para a escola para estudar ele entra em uma nova escola para conhecer um monte de amigos mas não conhece as pessoas e não vai conhecer durante esse ano então a gente teve um ano realmente difícil muito difícil então a primeira coisa que a gente fez é como muita gente está fazendo é para tudo e que caminho nós vamos seguir a única coisa que o cara dos tênis ao estar da foto esquerda não pode fazer é virar para trás e querer achar que vai ser a mesma coisa não vai ser a mesma coisa então a gente tem que tomar algumas decisões fico com essa história ai quando voltar ao normal não voltar ao normal na prática as nossas cabeças e corações estão mudados não tem mais é difícil e assim tem essa já está virando que nem história de coach o novo normal está até chato mas assim mas a verdade é que quem vai criar o novo normal é a gente nós vamos ter que criar isso vai ser por amor ou pela dor pela dor vai ser tem que ser como era antes eu acho que não tem que ser como era antes então a gente tem que parar tudo e fazer nós tomamos várias atitudes dentro da Conalta e algumas delas vão ser ditas pela primeira vez na sua live na live da Quero Mergulho então nós vamos inclusive mostrar uma Conalta nova que era para uma coisa que já estava sendo programada o Corona veio para adiar um pouco mas ele fez os bastidores trabalharem mais fortes com isso uma coisa que nós aprendemos é que a gente tem que fazer as coisas não para os outros mas com os outros isso que vocês estão fazendo isso que as excubadivas estão fazendo essas ações eu mesmo participo de um grupo que a gente criou lá no começo eu idealizei junto com algumas pessoas que tem 12 escolas de mergulho de distintas agências de treinamento claro que eram pessoas mais próximas a mim mais conhecidas mas que a gente começou a colocar isso está dando certo isso aqui deu certo aqui em Belo Horizonte mas não deu certo em Curitiba deu meio certo em Campinas deu um pouco certo no Rio então assim que primeiro lugar juntos todo mundo junto a gente vai mais longe então a gente tem que essa é uma das coisas que a gente tem que pensar e a gente se uniu já algumas pessoas e algumas ações muito legais então a primeira coisa importante olhar para o Brasil isso aquanalta a gente viaja muito para fora do país e eu tenho uma preocupação porque nós conseguimos criar um perfil de clientes que gosta de viajar para lugares muito bons a gente não fica no hotel mais top do mundo mas a gente não fica no Meia Boca sabe a gente quer um conforto todos aqui com a comida gostam do vinho gostam gostam dessa parte social incrível e a gente sabe que lá fora o mercado de turismo ele está melhor preparado que no Brasil fora que quando eu voltar a mergulhar no Brasil quem é que vai estar em Arraial quem é que vai estar em Paraty algumas respostas a gente já sabe já tem quem é que vai estar na Bahia quem é que vai estar em Recife como vão estar essas operações como vão estar os hotéis mas a verdade aconteceu com o dólar junto com a pandemia e como as famílias vão decidir viajar vai ser para mais perto ok então até peguei essa fotinha do Shoutout que é uma ação do Cadu e da Paula Viana para ir para Recife o que mais me agradou foi o hashtag mergulhe no Brasil então a gente vai ter que conseguir fazer isso melhor a gente vai ter que rediscutir isso mas a gente vai começar por aqui claro tenho falado muito com com a Nonô o Cassiano não sei se ele está aqui ainda enfim todos os lives que a gente tem feito e falado a gente tem falado muito nisso então já tem aí umas ideias a gente botar em prática para estimular o mergulho no Brasil e adorei a hashtag a gente não usou ainda mas eu acho que e aí fica a dica para todo mundo que está aqui com essa hashtag para dar uma levantada no isso é uma das coisas que a gente vai começar vai começar por perto aqui por exemplo eu estou há alguns anos para ir mergulhar no Rio Paraná pô, mergulhar no Rio Paraná a Jô está aí ela sabe outras pessoas mergulham ali não sei se o Fábio está por aí mandei um convite para ele que opera no Rio Paraná semana que vem eu vou para lá vou para conhecer primeiro eu vou ver como é que é a operação e tudo mais mergulho de corrente mergulho de água mais quente e a gente vai ter que começar a sair porque primeiro as pessoas vão ficar confortáveis de ir com seus carros depois talvez a gente tenha algum esquema em ar-condicionado de ônibus que possa garantir uma melhor higienização possa deixar as pessoas mais tranquilas e daí a gente vai começar a fazer isso e aí vai ter os aéreos mais curtos mas é uma das coisas que a gente vai fazer então a agência a agência foi montada para viagens internacionais a agência vai trabalhar dentro do Brasil ok e uma dica cara se você é operador olha eu estou falando de tantos diferenciais que a gente faz para os nossos clientes eu não consigo ir para tanto lugar fora do Brasil e o nitrox é free e aqui é sempre uma briga mas eu não tenho ponto fundo cara se você não tem ponto fundo você está pensando como um cara que usa nitrox como se usava no século passado nitrox não é para ir no fundo ah mas não estou falando no fundo falando em 25 de 30 metros três vezes em água fria e eu saio muito mais confortável da água fala com o Rodrigão Rodrigão Submarilha procura Submarilha o cara faz uma torre que é um misturador de oxigênio que hoje eu pego uma garrafa de oxigênio de 200 reais e eu levo ela até um bar o nitrox é caro e perigoso se você faz por transferência você devolve um monte de oxigênio se você não faz por transferência se você tem bons filtros no seu compressor e você faz o mix previamente até um 32 nós usamos depois disso porque na ponta do lápis vale a pena pela qualidade dos meus cilindros pela qualidade dos meus filtros sabe então a gente tem que trabalhar isso então os operadores também eles precisam pensar em pô eu preciso que esse cara venha mas não malandramento ele não vai viajar para fora do Brasil vai voltar a ter medo não como é que eu tá eu não vou para fora do Brasil eu vou para Paraty mas em Paraty tem seis operadoras que tem a cara mais da Conalta o que pode oferecer um diferencial e oferecer um diferencial não significa dar tudo de graça ele pode até ser cobrado o nosso cliente tem percepção de valor o que viaja para fora então a gente vai fazer ele ter percepção de valor por quem tá fazendo bem feito aqui dentro meu hashtag fica a dica para a galera que opera você tocou num outro assunto que é talvez fico com medo até de falar se polemizar um pouco mas essa história realmente quando a gente compara tá lá no México e só lá no México mas eu trabalhei né é essa diferença o México é um puto exemplo é um puto exemplo de atrativo de de turistas internacionais né é porque honestamente a gente tem uns putos pontos de mergulho aqui no Brasil que a gente não explora a gente não né enfim não vemos a quantidade de turistas vindo pra cá como a gente vê por exemplo no México que acho que seria um puto que a gente poderia usar né você acha que é por conta disso ou por exemplo ou eles têm esse esquema de resort ou te jogar essa bola aí no colo o que você acha que tá faltando o cliente ele precisa ele ele percebe a facilidade né ele percebe ele escolhe pela beleza cênica muitos que vão lá vão chegar assim ou eu quero fazer caverna no México eu formo um mergulhador muito mais casca grossa nos Estados Unidos na Flórida no México elas são tem a beleza cênica que atrai então assim você tem que descobrir o que pode ser feito o que pode ser ofertado na sua região se você fizer coisas mistas por exemplo nós vamos pra Rifaina a Conalta vai levar um grupo de mergulhadores em agosto pra Rifaina Rifaina está ali entre São Paulo e Minas Gerais muita gente muitas escolas de São Paulo do antropaulista levam a galera pra lá você tem a Rifaina no final de semana por R$1.200 e tem a Rifaina por R$2.200 R$2.200 é R$2.200 é que eu vou levar a galera R$2.200 mas eu vou colocar os caras numa posadinha que é maravilhosa e que no domingo depois de terminar o mergulho vai ter incluído um queijos e vinhos essa experiência essa combinação de experiência é fantástica às vezes o operador fala assim o operador de mergulho da ponta pô mas eu não tenho que ver isso mas ele tem que conhecer a sociedade às vezes o cara atende aquele perfil que é um low cost um custo mais baixo é um cliente que paga menos então ele oferece o serviço dele e pronto mas pra ele atender algumas escolas eu vou buscar quem vai me dar as melhores dicas quem vai me dizer que aquela posadinha tem mais a cara da Planalto porque eu vou explicar pra ele como é sabe os meus clientes eles me conhecem eles dizem assim tem uma galera que pode se você olhar para as carinhas onde é que o Reinaldo vai jantar nós vamos juntos porque eu vou antes entendeu o Elton já está aqui falando top Reinaldo como sempre então assim eu vou para o Rio Paraná porque eu quero ver essas coisas sabe eu quero ver onde é uma posadinha eu quero ver onde tem um bom restaurante o que pode fazer o que não pode fazer porque depois eu sei falar isso para o nosso mergulhador e ele vai confiar então assim eu queria levar um grupo para a Planalto a Croácia foram mergulhadores o Romeu Dibi levou mergulhadores o Ziba da Goltec encontrei ele lá com dois caras inclusive na segunda vez que eu tive eles levam dois caras eles levam quatro caras mergulhadores técnicos eu levei um grupo de 16 pessoas se eu levar um grupo de 16 pessoas eu tenho que saber onde é a melhor comida eu tenho que saber a melhor experiência então eu fui primeiro visitei o lugar investi nisso e depois levei a galera para levar um grupo mais lá então assim eu quero fazer isso em alguns lugares do Brasil vou fazer isso em alguns lugares do Brasil uma coisa melhor por quê? porque nós temos clientes que tem essa percepção então se você é operador e quer pegar este perfil de cliente pense com carinho no Nitrox pense com carinho em melhorar o lanche no seu barco e pôr uma fruta pense com carinho em fazer alguma coisa diferente um dos mergulhos que a gente vai fazer a gente ia estar no Corpus Christi em Noronha nós jogamos para novembro se você entrar no meu site está lá noconalta.com.br Noronha especial para avançados por que ele é especial para avançados? primeiro porque vai levar avançados segundo vamos sair de manhã vamos sair de tarde só o nosso grupo de 14 pessoas e vamos sair para fazer os melhores pontos os pontos avançados da ilha naturalmente que o mar permita então se você tem para oferecer isso a gente pode conversar e pode levar um grupo ah mas eu não quero trabalhar de tarde para levar seis caras tá bom então não oferece eu vou tentar achar alguém que faça isso eu não estou falando que eu quero pelos mesmos 250 reais para sair de barco então se fazer 280 reais de saída de barco ter fruta e no último dia ter um champanhe no final sabe um negócio assim vai acontecer isso em Noronha sabe a dificuldade de ter isso em Noronha mas a gente precisou a gente culminou com o operador local e a gente vai levar para fazer tem vaga ainda? puta merda se eu falar para você que talvez tenha uma vaga feminina ah tem feminina masculina essa história aí tem por causa dos quartos tem por causa dos quartos exatamente nesse caso tem por causa dos quartos é porque essa viagem já ia acontecer em junho a galera só transferir para novembro e pela data em novembro saiu três pessoas falta eu acho que colocar o mínimo mas bem então a gente vai mergulhar mais no Brasil ok? muito bem ok rei deixa eu te cortar mais uma vez desculpa a galera está falando um monte aqui o Nico está aqui eu não sei eu acho que ele é argentino ou ele está zoando a galera aqui mas ele está falando que está te esperando lá ou que ele vai te encontrar aqui em alguma coisa nesse sentido é o Nicolás o Nico de BH o Nico de Noronha graças Reinaldo por lá a invitación nos vemos pronto então deve ser Nico de BH de Buenos Aires deve ser está falando espanhol Nicolás imediato estamos internacionais ótimo não, chama o pessoal lá e aí o pessoal está muito comentando a respeito disso realmente o Cassiano está falando aqui o Cassiano está sempre falando eu adoro o que ele está sempre falando aí nas histórias mas enfim todo mundo comentando realmente a respeito dessa um pouco dessa defasagem que a gente tem aqui no Brasil quando a gente o serviço e a experiência que a gente proporciona aqui porque a galera tem lá fora não existe uma fórmula não existe uma fórmula é a questão de custo né não existe uma fórmula isso não dá para deixar a ajuda vai em conta primeiro que não existe uma fórmula existe quem você quer atuar talvez o que os operadores possam falar é como você quer essa operação e você concorda e a gente precificar desse jeito porque também se o cara quiser muito e quiser continuar que você cobre mais barato talvez não sim tem uma pergunta aqui vou pegar o gancho não tem não tem uma fórmula para isso mas tem conversar com o operador e aí nós das escolas que somos porque por exemplo quando o Cassiano fala quando algumas pessoas que estão falando eles estão lá no receptivo eu sou emissor de clientes então eu vou levar um grupo então a gente tem que conseguir conversar antes e conseguir entregar para aquele grupo que é o que é preciso posso só nas novas pedrilhas que está todo mundo super ansioso para eu escutar sobre isso o Morosco falou assim para você falar um pouco a respeito de quando vai um casal e uma pessoa mergulha e a outra não ou amigos ou enfim como é que você faz o arranjo da trip para que seja agradável para todo mundo primeiro ser muito claro quando eu vou vender porque tem lugar que não é para você levar no mergulhador não é que não é para você levar no mergulhador mas por exemplo nós vamos para um livre a bordo na Indonésia nós vamos mergulhar quatro vezes por dia nós só vamos falar de mergulho no barco e a pessoa vai ficar sete dias no barco tem que gostar muito de lei e levar muito livro bom concorda então primeiro ser transparente nisso então às vezes tem cliente que fala assim eu preciso levar minha esposa em algum lugar vamos para a Boner eu falo assim hoje Boner até sete anos atrás vou dizer para você seis anos atrás até 2015 hoje Boner nesses últimos anos ele melhorou muito a questão gastronômica ou seja tem restaurantes variados muito muito bons atendendo muito bem há seis, sete anos atrás se você entrasse com dezesseis pessoas num restaurante em Boner os garçons começavam a convulsionar um cara não comeu o prato principal o outro já estava na sobremesa a conta vinha errada os caras olhavam torno hoje você já consegue fazer isso hoje você tem passeio de bike você tem passeio de moto você tem passeio de caiaque você tem surf então a sua namorada que não mergulha a sua esposa o seu filho ele curte essas coisas então é melhor você não ir para Boner melhor a gente ir para Curaçal porque Curaçal vai ter uma praia sensacional no próprio resort quando a gente mergulha e nós vamos fazer dois mergulhos no dia você vai passar tarde com a pessoa em Boner você vai ser um tarado louco mergulhar cinco, seis vezes por dia é óbvio que de noite a pessoa que você levou no mergulhador ela vai estar com a cara mais fechada e mais feia do mundo eu estaria facilmente ok então eu acho que tem que ser bem transparente e na hora da escolha tem uma parte que é com a gente mas tem uma parte lá com aquele casal também tem que ser decidido você topa aí vai ser desse jeito ou é melhor você deixar eu ir mergulhar em Boner e a gente vai para Buenos Aires depois quatro dias e faz dança um tango e pô vamos caminhar nas ruas eu fiz isso esse ano esse ano passado depois de muito tempo foi sensacional eu fiz um Buenos Aires eu nunca andei tanto na minha vida num lugar caminhando mas você tem livrarias fantásticas cafés maravilhosos médias lunas fantásticas carnes sensacionais mas assim então talvez vale mais a pena entrar num acordo interno porque quando você for levar lá não adianta chegar na Conato e falar assim convence ela de ir para a Bonera eu vou fazer 5 minutos por dia eu falei filho não me dá essa a responsa não vai ser mais uma vai ser mais uma das pessoas que vai me colocar nas suas piores orações ótimo bom olha lá não tenho uma novidade ainda ok mas olha que linda essa da direita vem mais pedreiras para a gente continuar fazendo o que a gente faz em Curitiba porque a história das pedreiras em Curitiba fez com que a gente mergulhasse muito mais sabe o curitibano tem pessoas que não vão para a pedreira ponto não vão para a pedreira não vão porque a água 17 graus não no inverno a água 18 graus não no verão a água 24 graus mas no fundo 17, 18 não não vão e não vão ponto ou vão para fazer um treinamento específico mas a verdade é que a gente tem treinado muito mais pessoas nos últimos anos pelo que a gente tinha feito lá pedreira Jeep Jeep não era o nome da pedreira nome carinhoso que a gente chamava ela porque ela era profunda a gente não achou algo ainda tão legal de duas pedreiras que nós mergulhamos nos últimos 10 dias para fazer prospecção ok? então a gente está ligando com isso tanto que quando você e a Erika a gente estava nessa da esquerda ali não foi legal galera infelizmente essa da esquerda olha que foto linda de manhã cedo mas quando a gente entrou na água ali não tinha uma visibilidade boa tinha muito sedimento no fundo da esquerda você está falando ou da direita? da esquerda da esquerda a da direita é uma delícia mas é rasinha mas parece que você está no Canadá ali está vendo esses pinos todos a entrada na água fácil não tem uma visibilidade tão boa mas como ela é rasa ela tem luminosidade mas ali ela precisaria fazer um trabalho que daí também tem tudo isso autorização do dono para entrar ele se sentir confortável com a gente aí a gente achar a hora de falar para ele que a gente precisa colocar uma plataforma uma plataforma com Cristo precisa por uma outra plataforma para fazer um circuito aí faz a outra em cima mas a gente mas claro esses lugares tem proprietários e a gente tem que ser transparente e fazer da melhor forma possível ok? E quanto tempo demorou para vocês colocarem tudo que está lá que está lá a gente mergulha lá há sete anos e em janeiro que a gente pôs o ônibus então são sete anos colocando coisas que não dá para colocar qualquer coisa não dá para colocar de qualquer jeito tem que ser bom para o treinamento tem que ter alguma coisa eu acho que os meus mergulhadores eles mais soltaram um beckomark na vida em cima do capô de uma Kombi do que mergulhando por aí entendeu? que é a Kombi que a gente tinha lá então tem que ter um porquê de pôr a gente é muito cuidadoso então o próprio ônibus quando a gente recebeu da prefeitura a prefeitura falou assim para o pessoal da polícia militar o que vocês querem tirar? tudo chegamos lá estão os tanques de combustíveis eles esqueceram de tirar não, mandamos vir um mecânico tiramos tudo lixamos tudo pô, fizemos manter a limpeza é, para fazer bem feito então é moroso é devagar e a gente tem que ser cuidadoso com isso não adianta ter esse discurso todo lindo tanto é que hoje nós fomos na pedreira para reflutuar carro porque hoje o que é bonito com o mergulhador na hora que a água acabar lá vai virar um lixo na lama então o que adiantou brigar pela beleza cênica e deixar pior a gente tem que ser responsável com isso então vem mais pedreiras por aí a gente já está investigando algumas coisas vai ser legal e aqui agora calma o pessoal está falando da fedorenta 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 está todo mundo aqui falando da fedorenta não fedorenta não fedorenta é o seguinte fedorenta é uma foi chamada carinhosamente de fedorenta foi uma das primeiras pedreiras que a gente descobriu ela tem 7 metros numa parte daí tem um poço que desce a 14 metros deve ter uns 200 metros de cabo que a gente instalou lá ela é num lugar que a água é muito muito fria ela é no topo da Serra do Mar entre 4 barras já e acho que ela fica do lado de Colombo ainda e ela tinha uma alga em cima que a gente mergulhava e não sentia nada daí quando a gente chegava em casa ia pôr a roupa para lavar estava um cheiro muito bonito o pessoal está falando aqui vacilou na flutuabilidade já era como vocês falam aí é é a gente está né funfou ali danou funfou funfou já era a gente acha que a gente consegue alguma coisa mais mais legal que lá mas a gente foi feliz lá foi antes de encontrar essa pedreira Jeep a gente foi feliz foi o início do movimento das pedreiras há 10 anos atrás de mergulhar mais perto de casa também sabe foi por ali então vem coisas novas e agora o que eu vou mostrar para vocês é uma coisa que eu não devia mostrar mas eu não devia mostrar não a gente estava daí eu falei com o meu sócio a gente chegou a algumas conclusões não é só uma mudança de logo tem um porquê a gente vai fazer isso tá então a não sei se vocês veem meu mouse mexendo em pedreiras vemos essa aquanauta que vocês estão vendo ali ó centro de mergulho ela vira aquanauta Diving Performance Academy ok então nós estamos ai que chique nós estamos mudando mudando o nosso mergulhadorzinho que em 1994 olhem lá já tinha trim e já mergulhava com as perninhas para cima ok mas com a mãozinha para trás agora nós vamos mergulhar certo e especialmente ela é uma academia de performance de mergulho então assim isso é um nome que a gente já queria trabalhar há algum tempo que a gente já estava pensando nisso há algum tempo e assim não é só uma estratégia de marketing apesar de que tudo que você coloca embaixo do seu nome é o seu slogan é o que você quer fazer hoje tem as hashtags eu vou falar da nossa hashtag no final a que a gente mais usa atualmente mas é é porque assim ela vai ter uma característica de academia mesmo nós vamos mergulhadores a mergulhar dentro de um conceito de trim dentro de um conceito de flutuabilidade dentro de um conceito de técnicas mais eficientes de deslocamento e especialmente dentro que é uma das melhores coisas que a gente traz do mergulho técnico do mergulho recreativo dentro do conceito de time sabe de dupla de time coeso mesmo a gente vai continuar fazendo isso mas tem um porquê disso aí eu vou começar a falar disso primeiro lugar nosso além de ter um acordo com a Mar Brasil que é onde o Robin ele é o diretor dessa ONG a Mar Brasil tinha aquela logo vermelha ali ciência e mergulho era parte de ensino da Mar Brasil a Mar Brasil tem tantos projetos ou está envolvida com uma equipe e tal que ela não consegue mais ensinar mergulhadores científicos mergulhadores técnicos então já há algum tempo quem faz esse serviço para Mar Brasil é a Conalta então nós já temos uma cooperação mas nós já temos o fechamento da Conalta com três instituições de ensino superior a primeira que está verde já está feito já está resolvido fechou é uma universidade particular ok então eu vou apresentar alguns cursos que a gente vai passar a fazer aí para frente para essa turma também e naquele sistema do PEAC do Programa Especial para Estudando de Áreas Correlatas que por exemplo você vai fazer um curso de full face científico e você vai conseguir num projeto ter duas full face as meninas das tartarugas que você fez que a gente fez que eu escutei a palestra sim a Luqueta estava aqui inclusive não sei se ela ainda está aqui mas ela estava aqui tem dois mergulhadores que estão mergulhando e que eles fazem pegam a tartaruga à noite levam para cima e estão longe do barco e eles têm que ver se não é a mesma ou não é imagina esses caras de full face a gente tem esse treinamento a gente já tem esse treinamento mas agora a gente tem esse treinamento da agência de treinamento tem um certificado de extensão universitária para o cara que legal o que é legal isso vai ter uma carga horária específica vai estar dito isso com o certificado de extensão universitária para o seu currículo especialmente para quem é pesquisador para quem depois vai querer fazer concurso para professor existe um peso nisso e nós já temos o acordo com uma universidade estadual e com o centro universitário de pesquisa e estudos porque que tem amarelo porque isto não está assinado porque que não está assinado por causa da porcaria da porcaria estando em casa e a gente não consegue ir lá marcar e fazer o papeiro do jeito que tem mas nós já temos alguns projetos muito muito legais por conta disso ok então para vocês terem uma ideia existe um conceito de ensinar a mergulhar que foi aquele conceito que eu mostrei lá o mergulhador a Aquanalta fez um acordo nós cumprimos esse acordo apesar da pandemia só que nós jogamos para uma importação que chega em novembro em vez de tecido que chega em abril então a partir de novembro primeira escola do Brasil eu não tenho certeza eu sei que eu já vi escolas usando isso se eu não me engano por exemplo tem um pessoal eu acho até que é parceiro teu cantindo e ler sim então eu vi que eles tem plate mas os reguladores deles não são customizados como no técnico nós a partir de novembro todos os alunos básicos da Aquanalta que vão se formar não só os de programa de iniciação científica ou o pessoal de segurança pública mas todos os mergulhadores vão passar asa e tudo mais nós temos o curso de scooter nós temos o curso de full face nós temos o curso de roupa seca isso não vai existir nós já temos as full face com as mesas nós já temos os scooters da Suex nós já temos as roupas secas para turmas de até seis alunos e já temos um acordo com dois fornecedores de roupa seca para a gente conseguir um acordo especial ou de compra e tudo mais para essa galera da ciência a gente já tem ali está o Robin do lado esquerdo ele está com um pequeno scooter que dentro do treinamento de micro-científico existe uma coleta d'água não é o mesmo scooter de distância mas é um que tem uma velocidade controlada segundo uma norma específica para coletar na água micro-organismos Rebreeder da Poseidon e outros tipos de treinos quem vai na Laje de Santos deve ter visto isso aqui na Laje essa foto está lá na Laje isso aqui é um ARMS um coletor de vida se fixa nessa pecinha que está ali galera que foi para o Laje de Santos deve ter visto que o programa Rebimar que é a Operação da Via Virgidade Marinha ele acontece no litoral do Paraná e lá então a gente tem um acordo com isso além disso além disso todos os cursos de liderança da Aquanalta passam a ser formação de divemaster formação de instrutor nós vamos ter dois dias a mais sobre business se alguém fez o curso na SSI se alguém fez o curso na Naui existem algumas disciplinas de marketing do mergulho existem mas elas são velhas ai o Rei ainda bem que você falou quando eles passam aquele vídeo você fica olhando entrega e folder na faculdade nas universidades que porra é desculpa a palavra mas é um negócio que você olha e fala minha nossa senhora hoje em dia é tudo digital tá tudo como é que esse cara qual é a característica de academia nisso de negócios também então por exemplo você vai fazer um curso de instrutor com a gente tem um instrutor que não quer montar um negócio ele só quer ser instrutor beleza mas se ele for para uma escola depois um dive center ele pode colaborar com ideias ou ele pode montar o seu negócio e a gente não vai dar um treinamento estilo Sebrae mas a gente vai indicar para cada coisa a gente vai falar de marketing digital a gente vai falar quem são os fornecedores no Brasil quem são os contatos porque tem que ser feito dessa forma então a gente tem também um treinamento novo baseado nas próximas turmas que deveria acontecer em outubro a primeira mas a gente vai postergar por conta do que os mergulhadores que ainda estavam fazendo número de mergulhos estavam evoluindo em treinamento não vão conseguir chegar por causa da pandemia não vão chegar esse ano mas também tem essa característica porque a gente tem uma parte diferenciada a gente sabe o que a ANAU ensina a gente sabe o que a PAD ensina a gente sabe o que a SS ensina a gente sabe o que as outras agências ensinam nesta parte de negócios mas é muito mais voltado para o relacionamento com a agência nós vamos fazer um relacionamento com o mercado e com o mercado nacional com o mercado local como ele faz como ele não faz então a gente está trazendo inclusive tem um projeto muito legal da ADAN não sei se vai ter condição de estar no Brasil mas pesquisem os donos de escola que é o RAIRA que é um projeto por exemplo de mapeamento de área de risco numa sala de aula mapeamento de área de risco numa piscina mapeamento de área de risco numa operação que você faça de praia ou numa embarcação já está lá ok é disponível então o que a gente vai fazer a gente vai fazer um resumo e vai entregar isso em formato de aula então também a parte da academia além dessa parte para quem é quem trabalha com pesquisa e quem trabalha com segurança pública a gente vai fazer também nos nossos treinamentos isso ok e aqui não são só cursos de extensão universitária a gente vai preparar umas surpresas bem legais não adianta fazer cócegas que eu não vou contar porque essa se precisa então inclusive o PEAC que tinha essa logozinha aqui vamos lá caramba como eu já falei nosso PEAC que era assim lá ok para finalizar para finalizar a minha apresentação da escola e tudo mais o que vai acontecer aqui é eu quero falar disso aí nosso hashtag hashtag melhores mergulhadores quer usar use mas use com moderação ou use de uma forma correta o Elton está aí ele é testemunha eu e a Leila estejam aí não sei se eles estão eles são testemunhas eu sempre quis criar um slogan legal para a Conalta em São Paulo vocês tem uma rádio fantástica que é a é a é o Dourado FM é o Dourado a rádio dos melhores ouvintes não é isso? é o Dourado a rádio dos melhores ouvintes e eu nunca cheguei naquilo um dia nós estava em Boné e o Elton estava com os líderes um dos instrutores que a gente estava com os nossos grupos e tinha uma escola brasileira que estava no mesmo hotel com a gente e a gente via que eles eram muito atrapalhados é na entrada na água sempre alguém faltava alguma coisa entrava 12 juntos saia 7 aí perguntava onde estava um onde estava outra e nossos times entrando certinho entrando 2 a 2 quando era em time mesmo tendo 6 mergulhando juntos tinha o sistema de dupla respeitado lá dentro lembando areia os nossos mergulhadores e eles que começaram a fazer um Somos Aquanauta era o começo das hashtags está falando uns 7 8 anos atrás e veio essa dos melhores mergulhadores ok então assim primeira coisa legal foi que não foi a gente que inventou esse nome foram os nossos mergulhadores então imagine o orgulho nosso da equipe de instrutores dos caras ver que eles estão formados ou estão mergulhando de uma forma muito muito legal algumas pessoas aqui no mercado final antes dos últimos dois slides onde eu faço o merchan onde vocês acham a gente algumas pessoas acham a gente um pouco metidos por causa dessa hashtag eu já escutei isso já teve mergulhador nosso que foi para tal lugar e aí postou hashtag melhores mergulhadores lá na foto que ele fez às vezes não postou nem a Conalta ele fez um mergulho não sei aonde foi uma cidade qualquer uma praia qualquer fez um mergulho daí ele voltou e estava lá o cara da operadora falou mas vocês acham que são metidos demais em fazer isso e tudo mais essa hashtag ela está no nosso segundo slide de qualquer curso ok qualquer curso no curso básico está lá com a Nauta segundo nós usamos o hashtag melhores mergulhadores eu não peço para eles quando vocês forem os caras são alunos básicos estão entrando na teoria colocaram uma máscara na cara como é que eles vão ser melhor que outras pessoas se eles ainda não sabem nada ou estão melhorando em outros cursos não quero que vocês achem que vocês usem essa hashtag só como publicidade isso virou um lema da Conalta que a próxima fase é o que é para ser a meta é sempre ser melhor do que no último mergulho é sempre ser melhor do que ontem não melhor do que ninguém essa é a nossa meta com essa hashtag então como ele está em todos os nossos slides a gente está conseguindo incorporar isso no nosso aluno no nosso mergulhador o mergulhador ele é crica ele é crítico com ele mesmo às vezes o instrutor fala para ele tá bom não, não tá bom eu preciso ficar com a perninha daquele jeito por que isso? porque ele quer melhorar no próximo se a gente fizer disso uma cultura se o mercado fizer disso uma cultura se os instrutores passarem a conversar mais com seus alunos para eles se enxergarem mais a gente está vencendo e a gente está realmente produzindo mergulhadores melhores e especialmente a gente está produzindo pessoas que não a gente está produzindo fotógrafos mergulhadores de naufrágio mergulhadores de caverna que não tocam no teto que não tocam no fundo que não se ajoelham que não varrem o fundo que não fazem isso e especialmente olha que vantagem se os operadores que estão me escutando todo mundo chegasse assim são caras que se preocupam em descer com a mesma pessoa e subir com a mesma dupla são pessoas que sabem abortar um mergulho por causa do frio que sabem abortar um mergulho por causa de uma condição que não está segura você falou perfeitamente vou até puxar a sardinha aqui para o Igor e para o Xande que estava com a gente toda hora ele olhava para mim ele falava como é que está o frio e eu não estou de boa e o frio está de boa e foi o tempo inteiro assim dá para perceber e aí não estou falando por puxar saco nem nada a atenção em especial nesses pequenos detalhes que são grandes detalhes mas que no final das contas fazem realmente vocês ou de quem está mergulhando com vocês e que passa essa filosofia mergulhadores é isso aí isso galera isso galera isso é uma condição quando você perguntou lá atrás você não acha que precisa falar mais em segurança passe a responsabilidade para os seus mergulhadores mas não só dizendo a partir de agora é com você se vira não a gente tem que passar as condições deles pensarem sobre isso então a gente tem essa hashtag essa hashtag é gostosa ficou muito legal ficou fantástico foi criado pelos nossos mergulhadores não pela gente pela nossa equipe pelos donos é isso sabe hashtag melhor mergulhador por quê? porque amanhã eu vou mergulhar melhor do que hoje porque hoje eu fiz uma coisa mais legal do que ontem pelo meu ambiente pela água pelo meu equipamento pelo meu duplo pelo meu time então isso é uma coisa bem legal ok? é a mensagem que eu queria deixar no final para todos vocês antes de abrir para perguntas antes de falar mais alguma coisa e aqui só deixando as nossas redes então a gente tem um canalzinho no YouTube tem o Facebook e o Instagram é só procurar eu tenho o meu Twitter que nem eu me lembro às vezes de clicar lá no Twitter também mas tem lá tem o Facebook e tem o Instagram que é o Reinaldo Albert a maioria das vezes que está copiado aqui no Reinaldo Albert está também no canal Tamergulho e para quem quiser hoje nós temos as pessoas leem muito menos elas querem as coisas o próprio Instagram trouxe assim vamos ver a foto e uma pequena legenda mas se alguém gosta de ler no meu blog eu gosto de escrever então tem várias é aquele blog spot eu nunca me lembro se é Reinaldo Albert ponto blog spot o que é mas é só entrar no Google e escrever blog Reinaldo Albert que ali tem eu tenho o blog não é regular eu não consigo fazer como seja regular mas toda vez que aparece um tema no mercado eu vejo alguém falando uma coisa legal ou o que eu acho que é uma bobagem eu vou lá faço a minha opinião digo o que é o que não é então tem algumas matérias são mais técnicas que estão lá no blog também ok? e aliás escreve muito viu gente a gente postou lá o link para o conto dos últimos mergulhos a gente eu posso falar agora contar a história a gente estava aquele dia lá era o domingo e aí você tinha mandado para as meninas né e aí de repente a gente olhamos para a Majô Majô estava assim com uma cara e a gente Majô o que que aconteceu e estou emocionada lendo o seu conto e aí foi meio spoiler assim aquele meu conto foi a maneira de eu me despedir da pedreira sabe minha nossa senhora todo mundo naquele momento ficou super tocado e emocionado não só obviamente pela história da pedreira toda o carinho que você tem por ela mas a maneira como você escreveu demais a galera já está aqui é ó gente solta o link aqui porque é maravilhoso mesmo super super emocionante bom fala não só vai eu pus isso aí na semana que vem vai ter um seminário sobre mergulho de segurança pública em Santa Catarina pelo corpo de bombeiros e aí vão ter alguns temas legais até tem um tema que eu achei muito bacana vamos falar da história do mergulho lá vamos falar sobre segurança no mergulho atitudes de mergulho mais seguro mas olha que legal vai ter uma no dia 5 que o cara vai falar sobre a utilização de cães no serviço de busca subaquática aí vamos falar sobre a atividade de mergulho na marinha e na polícia federal e o major Daniel um amigo aqui do Paraná foi comandante do Ghost hoje está na defesa civil vai falar sobre o treinamento do Ghost e eles me convidaram honrosamente eu vou falar sobre o mergulho técnico as possibilidades do mergulho de segurança pública então essa é a próxima vez que o Reinaldo vai falar um monte é na outra quinta-feira da semana que vem e a nova canal agradece mais uma vez a que era o mergulho eu comecei com o bebê chorão lá então deixar um bebê alegre que a gente tem que agir como essas crianças fazem descobrindo as coisas correndo atrás não parando se movimentando então é difícil é difícil é difícil trabalhar com o mergulho em uma cidade fria é difícil trabalhar com o mergulho em qualquer lugar do mundo é um bando de louco apaixonado mas que a gente tem capacidade de estudar a gente tem capacidade de escutar o nosso cliente a Conalta ela teve uma grande virada no ano de 2015 quando entrou o Wells porque ela passou a fazer olha que coisa simples passou a escutar o que os caras queriam não só achar que a gente sabia tudo porque a gente fez daquele jeito olha como eu falei com carinho da Bandeirantes do Mário mas aquele curso não cabe mais como ele era naquela vez hoje é de outra forma entendeu mas trazer o que é bom daquilo e evoluir e é estudando e é e é e é tentando produzir essa emoção que o mergulho fez na gente nas pessoas nunca esquecendo disso então estou aí aberto a qualquer pergunta e agradeço mais dessa galera da que era o mergulho você é uma inspiração não vou nem ficar babando muito ovo aqui não mas eu já sabia que não ia ser a gente está aqui há duas horas eu nem senti por mim eu ficava mais duas vamos desligar e obrigates para todo mundo se ver a gente tem umas alternativas a Nonô me mandou uns vídeos dos meros eu não sei se vocês querem ver ou não querem ver eu acho que dá para enquanto a gente conversa não boa então vou fazer o seguinte peraí que agora eu tenho um parangolé aqui para fazer porque eu não sou a pessoa mais tecnológica do mundo tá gente eu peço mil desculpas eu estou melhorando esse quesito aí mas ainda está faltando um pouquinho pode ir conversando aí Gui se quiser permitir aí a galera falar e coisa e tal acho que é uma boa ideia abrir enquanto eu vou baixando aqui os vídeos porque a Nonô quando ela manda ela não manda uma coisa só ou eu tenho deixa eu ver aqui um breguete já pelo ah mas eu não quero assim pequenininho eu vou puxar saco do instrutor meu puxa vagabundo tá aí deitadão no sofá ele lá na casa dele já riu Paulo Roberto Ipich mais instrutor vou falar pra você acho que esse cara não dá aula há uns dois anos vagabundo ele não aparece lá chumbuco pra não dar aula mas eu vou falar olha só esse cara me emocionou eu ia ligar pra ele pra agradecer ele eu vou dar um curso em Maringá na semana que vem pra um casal de roupa seca e esse casal fez um dos caras atira atira no prato e a esposa dele fez um curso com o Paulo lá de tiro Paulo é instrutor de tiro de da tiro em saco de cimento da tiro de defesa especial de tiro e tudo mais e aí eu vi a foto daí eu tava combinando o curso na semana que vem pra pra ir lá dar o curso de roupa seca pra esse casal e aí eu perguntei pra Bruna que foi aluna dele perguntei pra ela e aí Bruna como é que foi o curso do Paulo ele falou meu Deus Reinaldo parecia que eu tava um curso na Coanal tudo certinho tudo o cara foi padrão a Coanal então olha aí meu orgulho curso de tiro que eu não sei nem como é que é não sou o cara do tiro e o cara foi lá e foi elogiado hein Paulo que você deu o curso padrão a Coanal opa aqui foi bom bom ouvir isso mas ele já consegue falar abre aí pode falar não quer falar ah gente deixa eu só falar uma coisa antes da gente conversar eu vou terminar todas as gravações pra gente ter esse momento mais íntimo aqui entre todos que estão então no Facebook e falar que essa gravação vai ficar depois no Youtube tá e aí a gente fica entre nós aqui então tchau pessoal da gravação Gui você que Gui produção você que tá fazendo isso aí termina aí as gravações mil pra gente ficar aqui nesse bate-papo que aí a gente não tem mais mais hora aí eu acho que eu já consegui baixar o vídeo viu gente e aí e aí